E a Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Trânsito, vai realizar uma audiência pública para a apresentação do projeto de concessão do Serviço de Transporte Coletivo em Três Lagoas. Acompanhe a reportagem. A audiência pública será realizada no dia 17 de janeiro na Câmara Municipal, a partir das 18 horas, e será um evento onde será apresentado um verdadeiro raio-x sobre o serviço do transporte público na cidade, como explica o diretor de trânsito, Flávio Tomé. É apresentar a nova modelagem do sistema de transporte coletivo Três Lagoas, que nós vamos apresentar para a população, ouvir a população, coletar as ideias, para terminar ela, para a gente poder mandar para uma concessão a partir disso. Nós queremos ouvir a população. O ano passado nós já ouvimos, ficou aberto um site da Prefeitura há um tempo. Foi contratada uma empresa que fez os levantamentos, que está modelando o sistema. Nós mandamos para a Câmara de Vereadores um projeto de lei, passando um subsídio, que começará a ser utilizado a partir dessa nova concessão. Foi aprovado no valor de R$ 6 milhões no final do ano passado, R$ 6 milhões para o ano 2024. Que a partir disso, essa nova modelagem, estando pronta, a gente manda para a licitação. Aí, aparecendo as empresas, começam a operar nesse novo sistema. E isso é um dos motivos por que nós tínhamos que passar o ano passado essa lei também, tá, Ana? Porque a gente não pode criar novas despesas esse ano, tem que ser criada no ano anterior. Então nós mandamos, fomos lá na Câmara, explicamos para os vereadores como funcionaria, e ele também só vai ser gasto a partir dessa nova concessão. Mesmo com esse montante de R$ 6 milhões previstos para o transporte público, o diretor disse que ainda não é possível saber se o serviço será de graça ou se haverá redução no valor da passagem. Poderá ser de graça, como poderá ser cobrado, poderá ser cobrado, igual São Paulo não cobra mais final de semana, esse subsídio vai servir para essas coisas. Essa modelagem vai definir. Nós estimamos um valor de repasse para poder fazer essas alterações. E também prevendo novas linhas, novos ônibus, por isso que o subsídio passou para esse valor de R$ 6 milhões anual. Mas é um valor alto para ser repassado para a empresa, não é? Tipo, para investir no quê? Porque ela já recebe pelo que ela cobra, né? Por que dos subsídios ela já recebe com a passagem? Ana, quando o governo federal fez o plano de mobilidade nacional, criou-se a tarifa pública, que é o que o pousuário paga, e a tarifa técnica, que é a remuneração que a empresa tem que receber. Então, muitas vezes não, quase 99% dos municípios subsidia a tarifa. Hoje nós pagamos R$ 4,00. Aí, se a gente fosse dividir por passageiro, estaria R$ 10,00, R$ 11,00. A prefeitura bancaria esse valor, esse dinheiro, para isso. A gente pode colocar R$ 0,00 para o município? Até pode. Vai ter que ver o que vai acontecer. Vários municípios fizeram isso. O número de usuários aumentou de uma forma tão expressiva que o sistema colapsou. Então, a gente tem que chegar a dosar isso. A gente pode diminuir, não cobrar de sábado, domingo. Isso vai ser decisões que nós vamos ouvir, que nós vamos ver. Porque, a partir da modelagem, dessa apresentação, de nós escutarmos o que as pessoas querem, nós vamos chegar ao consenso de quantas viagens tem que ter por dia, aonde precisa ir, quanto vai rodar, para ver quanto vai custar. Então, nós fizemos a lei para já ter uma noção, a gente tem noção que esse valor de R$ 6,00,000 dá para o ano inteiro. Deve sobrar bastante dinheiro ainda. Só que não pode fazer uma coisa que não desse para a gente operar. Então, por isso, nós optamos fazer... Vocês acham que com R$ 6,00,000 não dá para ter transporte de graça se as pessoas quase não utilizam o transporte público? Ana, acredito que até daria, sim. Mas, se aumentar expressivamente, a gente de 30 mil usuários por mês passar para R$ 150,000, que é o que aconteceu no município, perto de Belo Horizonte. Então, eu não estou falando que vai ter ou não vai ter. Longe disso, tá? Estou falando assim, nós vamos escutar e vamos ver. Talvez algumas coisas vão acontecer. Então, essa audiência pública é para a gente mostrar as novas linhas, as novas características do sistema, aonde será atendido, a frequência que vai ter. Então, nós vamos demonstrar isso. E também, para a gente poder mandar, como eu disse, para a concessão. E a concessão tem várias diferenças sobre o contrato atual. Os ônibus têm que ser bem mais novos, tem outras características, o tamanho dos veículos, a quantidade de vezes que vai passar. É totalmente diferente. Atualmente, cerca de 25 mil passageiros utilizam o serviço do transporte público em Três Lagoas por mês. O número é considerado baixo pela empresa, que alega que o valor cobrado pela passagem desses passageiros não mantém o custeio dos serviços. E é por esse motivo que a Prefeitura contratou uma empresa que fez um amplo estudo do que precisa ser feito para melhorar o serviço em Três Lagoas. É o nosso principal objetivo, é que tenha várias empresas que venham aqui, que tenham interesse, que tenham viabilidade econômica. Porque tendo viabilidade, a empresa investe, a Prefeitura pode cobrar e os usuários podem cobrar também e vão ter um serviço muito melhor. Esse é o objetivo, melhorar o sistema. É o que eu tenho falado há bastante tempo já, Ana. Eu já dei outras entrevistas, eu falei assim, olha, enquanto a gente tiver nessas contratações precárias, contratação tapa-buraco, essas coisas, a gente não vai conseguir evoluir. Então nós trabalhamos o ano de 2023 fazendo esses estudos, a empresa contratada, a Hauer fez esses estudos todos, passou a hora para a gente, para a gente poder evoluir. Vai ser um contrato longo de 10, 15 anos, ainda não está definido isso, mas nós precisamos mandar essa solicitação agora, no começo do ano ainda, porque é um ano político, se não for agora, não vai esse ano. Então precisa ir agora no começo do ano. Obrigado.